Jeová Quem poderá Caçar O mundo É ser No céu Explorar Os amigos Seus Jeová 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 Quem poderá Te daria a mim Jeová E as tempestades Acalmá Quem poderá Só defender Canjos O E.M.C. Quem poderá A sessão Bonsolá Jeová 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 Quem poderá E as tempestades E as tempestades E as tempestades O amanhecer E as tempestades E as tempestades E as tempestades E as tempestades Jeová 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 Aparecer Mão de a canção Bonsolá E as tempestades E as tempestades E as tempestades E as tempestades Jeová, 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 Jeová